Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se ainda vale a pena investir e colocar o seu dinheiro na Nuconta, na conta que rende do Nubank. E eu tô fazendo esse vídeo justamente porque a Nuconta passou por várias mudanças e essas mudanças podem afetar completamente a forma que você investe. Elas podem tanto melhorar quanto piorar a sua experiência como investidor no Nubank. Então se você quer saber se ainda vale a pena deixar dinheiro na Nuconta, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, e pra ir direto ao assunto, eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank, na Nuconta, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar justamente sobre essa conta aqui do Nubank que rende automaticamente pra você. Mas só olhando assim a Nuconta não tem saber o quanto ela rende ou como ela funciona. Então pra trazer mais detalhes pra você, eu vou clicar aqui em conta e aqui a gente vai ter o nosso dinheiro na Nuconta. Mas pra ter mais informações sobre quanto ela rende e como ela funciona, a gente clica ali em rendimento total da conta. E depois a gente pode clicar ali embaixo em listas de depósitos. Aqui no caso você vai ver que eu tenho apenas R$1 na Nuconta, no RDB no caso aqui. E esse RDB, como a gente pode ver, rende 100% do CDI como tá escrito ali do lado. E muitas pessoas quando veem esse 100% do CDI não sabem o que ele significa. E pra quem não entende, o CDI é basicamente a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre eles. Então essa aqui é como se fosse uma taxa básica de juros entre os bancos. E essa taxa aqui, ela segue a taxa SELIC, que é a taxa definida pelo Banco Central. Então ela tem uma rentabilidade muito próxima da da SELIC. Não é exatamente igual, mas é muito próximo da SELIC. A SELIC hoje tá rendendo 13,75% ao ano. Já o CDI tá rendendo 13,65% ao ano. Então 100% do CDI significa que esse RDB aqui vai render sempre o CDI em si. Que no caso hoje é 13,65% ao ano, como eu falei. Então essa é a rentabilidade da Nuconta hoje. Só que tem um pequeno porém que eu vou explicar pra vocês agora. E pra explicar melhor, eu vou clicar aqui nesse depósito de R$1. Aqui a gente tem várias informações relevantes. O valor original, os saques, os rendimentos, que no caso ainda não teve rendimento. E aqui embaixo a gente tem que esse investimento tem garantia do FGC. Ou seja, você tem uma segurança maior por ter essa garantia. Ele é emitido pelo próprio Nubank. Tem liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar quando você quiser. E tem imposto de renda também pela tabela regressiva. Ou seja, por quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menos você vai pagar de imposto de renda. Mas o pequeno porém que eu gostaria de destacar, que foi uma das grandes mudanças da Nuconta, é o rendimento no primeiro mês. Como a gente pode ver aqui, ele teoricamente não rende no primeiro mês. Porque aqui tá escrito que o depósito foi feito em 3 de março e só passará a render em 3 de abril. É como se fosse uma poupança no primeiro mês, só que depois ela passa a render diariamente normalmente. Inclusive, é importante destacar que a Nuconta não deixou de render no primeiro mês. Ela rende no primeiro mês, só que esses rendimentos não são disponibilizados pra você. Eles só são disponibilizados após 30 dias de aplicação. Então, nesses primeiros 30 dias, você não tem rendimento nenhum na sua conta, mas o seu dinheiro tá rendendo e só vai ser pago depois desses 30 dias. E o que que isso implica? Isso implica que agora, essa Nuconta, ela não vale a pena pra quem utiliza essa conta pra movimentação. Ou seja, você deixa o dinheiro ali e nos primeiros 30 dias você quer utilizar como você quiser. Não vale mais a pena fazer isso. Porque antigamente o seu dinheiro rendia, mesmo que pouco, e você conseguia resgatar quando você quisesse e ainda assim teria um pequeno rendimento. No caso agora, se você resgatar antes desses 30 dias, você não recebe o rendimento equivalente ao valor que você sacou. Então, é um ponto negativo pra quem utilizava a conta pra movimentação diária. Inclusive, outros investimentos e outras contas que rendem são muito melhores atualmente do que a Nuconta pra movimentação em si. E eu vou trazer isso em outros vídeos. Mas, voltando ao assunto, como eu falei, nos primeiros 30 dias, se você quiser movimentar, não vai valer a pena. Mas, e pra guardar dinheiro, Luiz? Vale a pena? Bom, se você tiver um objetivo de médio a longo prazo e você quer guardar dinheiro na Nuconta pra fazer ele render e sacar só lá na frente, aí sim pode fazer sentido. Por quê? Porque o rendimento vai ser o mesmo que qualquer outro investimento que renda 100% do CDI. Não vai ter diferença nenhuma. Você vai ter imposto de renda regressivo, o que é muito bom. Você vai pagar menos imposto por quanto mais tempo você investir. Então, dependendo do seu objetivo, pode valer muito a pena. E essa questão dos 30 dias não vai importar pra você que quer guardar dinheiro pra médio a longo prazo. Então, pra você que quer guardar dinheiro de forma separada, quer utilizar a conta pra guardar dinheiro pra um objetivo que vai demorar ali mais de um mês, aí sim pode fazer sentido utilizar a Nuconta, porque ela vai ter o mesmo rendimento que vários investimentos que rendem 100% do CDI. Mas, antes disso, antes de 30 dias, não utilize a Nuconta pra movimentação, porque não vai valer a pena. você não vai ter rendimento sobre o dinheiro que você sacar antes desses 30 dias. Então, sim, pode valer a pena colocar o seu dinheiro na Nuconta, mas você tem que analisar o prazo que você busca retirar esse dinheiro. Se você busca retirar barra movimentar antes de 30 dias, não pensa na Nuconta, procura outra opção, porque a Nuconta não vai te oferecer rendimento nesse período. Agora, se você pensa em guardar dinheiro pra um objetivo específico, superior a esse período de 30 dias, aí sim pode fazer sentido você guardar dinheiro no Nubank pra esse objetivo em questão, não pra movimentação de conta.